A ocorrência deu entrada como desacato. A servidora da unidade hospitalar entrou em contato com a polícia militar, a qual se fez presente no local. As informações repassadas foram que o avô de um paciente, de uma criança que estava lá, havia agredido verbalmente uma das funcionárias. Foi colhido o depoimento de todos os envolvidos e registrado a ocorrência. É importante a gente lembrar essa situação de desacato, tenente. A pessoa tem que ter um pouco de consenso quando vai usar os meios públicos e saber que tem comum uma questão de espera, por isso que esse desacato é crime e a pessoa pode responder por isso. Sim, é previsto no Código Penal. Nós temos sempre que também ficar atentos não só à parte de legislação, mas também à parte humana em relação às pessoas que estão ali trabalhando. É uma pessoa que também tem sua família, tem suas preocupações, então o respeito deve existir em qualquer momento. Bom, nós estamos nos aproximando do final de semana, hoje é sexta-feira. Agora, para a gente fechar, eu deixo com o senhor algumas dicas para os nossos munícipes para passar bem esse final de semana, sem muitos problemas. Sim, final de semana é normal que as pessoas façam ingestão de álcool. Se fizerem ingestão de álcool, não utilizem veículos, deem preferência por carona ou aplicativos ou qualquer outro meio de transporte que não envolva direção veicular e álcool.